Eu suponho que a última vez que vim ao Planetário, devia ter a idade da Matilde, que tem nove anos, e tinha muita vontade de voltar, e de voltar a sentir isto. Eu gostei, achei muito engraçado. É frio, eu sei que o tema chamava-se Acampar com as Estrelas, portanto, provavelmente era para reproduzir as condições atmosféricas da noite, mas estava frio, e muito engraçado, gostei, sim, foi muito chido. O Planetário eu adorei, gostei muito de ver as estrelas, gostei dos planetas, gostei de tudo. Eu também gostei muito porque as estrelas eram muito giras e os planetas também. Tu ficaste muito espantada quando explicaram que havia uma estrela muito, muito, muito longe, mas que brilhava mil e trezentas vezes mais do que o Sol. Dizeste, ah! Incrível, não é, esta coisa das estrelas estarem tão longe, tão longe, e nós conseguimos vê-las, apesar de tudo. Não vemos a estrela, mas vemos o brilho. Também é muito giro ver formas no céu com as estrelas. Pois é, pois é, muito giro. Eu, desde miúda, que faço canções, ator-te a direito. E nas escolas cheguei a fazer canções também porque, eu costumo dizer, eu fiz a escola toda. No sentido que estive muitos, muitos anos a estudar. Eu sou médica psiquiatra e, portanto, quando acabei de estudar, quando acabei a especialidade, é um percurso longo, tinha, estava a estudar há 24 anos e tinha 30. E a escola, para mim, foi sempre algo um bocadinho dual, como é que eu vou explicar isto. Por um lado, havia o grande prazer do aprender e do saber. Eu sempre gostei de aprender e de saber. Eu sempre atestei o esforço do estudo. Foi muito boa a aluna, atenção, porque já vi coisas escritas a dizer, Maria de Vasconcelos nunca gostou de estudar. Mas, assim, eu não gostava de estudar, mas gostava de aprender. E, não obstante, eu não gostava do esforço, era muito boa aluna e fui sempre muitíssimo boa aluna. No entanto, o esforço de estar ali a estudar, a decorar, para mim era penoso. Comecei a arranjar algumas artimanhas para ultrapassar isto. E comecei a fazer canções. Desde muito miúda fazia canções com a matéria da escola. Ora, quando as minhas filhas, a Matilde e a Manu, entram para a escola e começam a colocar questões sobre a matéria, eu comecei a inventar canções para elas. Começou com Os Planetas, depois, entretanto, a Matilde tinha 4 anos, não era a seguir, pediram-me para eu ir cantar lá à escola na sala pré-primária e eu perguntei na altura o que é que elas estavam a mudar, não foi? E a Matilde disse, ah, estamos a dar o corpo humano, explicou-me e tal. E eu fiz uma canção sobre o parabeninário e outra sobre o parabencirculatório, que estão também no primeiro, As Casas da Maria. Passou-se mais um ano e não era a seguir, a Matilde entrou para a primária e eu comecei a aprender a ler e a primeira coisa que eles fazem a seguir às vogais são os ditongos e eu fiz uma canção sobre os ditongos, que ela cantou na sala de aula, que fez mais uma vez um grande sucesso e eu comecei a pensar se isto não seria, de facto, desportar para fora das portas da nossa casa. A Manu, como vem logo a seguir e aprendendo tudo também, eu comecei a achar que se isto resultava como a Tilecoma ou não, e já tinha resultado comigo, porquê é que não haveria de resultar com mais crianças? E foi assim que a coisa surgiu. E, de facto, não só resulta como é uma ferramenta escolar. Como costumo dizer, as canções da Maria não são mais um disco para crianças, são uma ferramenta escolar. Há muitos professores, muitos educadores a utilizarem-nos. Professores primários que o utilizam seguindo o programa da primária, porque foi aquilo que eu fiz, eu fui falar com os professores, fui falar com os diretores e peguei numa série de manuais, tentei perceber quais é que eram as dificuldades nesta fase muito inicial da aprendizagem, que é o primeiro, o segundo ano, e foi assim que surgiram as canções da Maria. As canções da Maria 2 têm a tabuada. A tabuada foi muito, muito pedida ao longo de todo este ano e meio. Temos os pares e os ímpares, temos os problemas mais simples, onde só se adiciona e se subtrai. Vai sair também neste disco a sílaba forte e uma outra sobre a classificação das palavras consoante a sílaba tónica. E depois há cinco canções que eu gosto particularmente, acho que vocês também gostam muito, não é? Que são as canções, são uma espécie de canções histórias. São histórias assim meio as mirabolantes, onde cada canção é dedicada a uma letra, mas uma destas letras, porquê? Nós na nossa, e esquecemos isso rapidamente, mas como eu acompanho muito agora a primária, e também devido a este projeto, gostou a dar-me conta de uma série de coisas, que eu tinha esquecido, como é óbvio. Quando elas estão nos anos que lhes correspondem, e vão avançando, só aí é que eu consigo perceber realmente quais são as coisas que são mais difíceis de interiorizar, de perceber, de tornar concreto. Porque todos estes conceitos, no início, são conceitos muito abstratos. Vão-se tornando, vão-se concretizando. E foi exatamente aí que eu quis pegar. Foi nas pequenas dificuldades e no que pode ser mais complicado e arranjar alguns truques, umas redes de segurança, de forma a que se falhar tudo, aquilo está lá e eles sabem. E mesmo não falhe tudo, é uma forma gira. Os pastéis de nata. Adoro os pastéis de nata. Gosto muito desta zona. Adoro Belém. Gosto muito de Belém, a Torre de Belém, os Joróis, toda esta zona. Gosto imenso, imenso disto. Gosto muito da Baixa. Adoro. É a zona que eu mais gosto. Para além de Belém, gosto imenso daquela zona antiga, ali até ao Marquês. Gosto. Gosto do comércio de rua. Gosto da velha Lisboa. O que eu gosto de fazer na Lisboa, quando vimos a Lisboa, gosto de vir ao teatro. Porque isso, de facto, é sempre a Lisboa. Acabo sempre de vir a Lisboa. Gosto de vir a uma exposição. Gosto de vir a um espetáculo para as crianças. Vimos de vez em quando visitar um museu ou outro, sim. A Baixa, a zona de Belém, os pastéis. Os pastéis de cerveja também, para quem gosta. As docas, claro, porque é um sítio turístico muito engraçado. E o passeio marítimo. Fantástico. O que é que eu recomendaria mais? Em termos de museus, sem dúvida, nós temos imensos amigos estrangeiros que vêm, todos os anos. Todos eles já fizeram um museu de coches, sem dúvida. O que é que eu recomendaria mais? O Ocionário, sim. Toda a zona da Antiga Expo, do Parque das Nações, sim. Eu acho que Lisboa é uma cidade muito bonita. É uma cidade que tem uma luz fantástica. Aquela zona ali de Campo do Urique, da Estrela, também é uma zona que eu gosto muito, a Lapa. É tudo bonito. Eu acho que é tudo bonito. Eu gosto muito da cidade de Lisboa. Acho que, por exemplo, quando se é solteiro, sem filhos, é uma cidade que oferece, neste momento, tanta coisa. É uma variedade tão grande de oferta, em termos de tempos livres, lá está, que é uma cidade que vale mesmo, mesmo a pena. Lisboa é uma cidade luminosa e iluminada, virada para o mar, em cima do rio e virada para o mar, que oferece imensas possibilidades gastronómicas, culturais, educacionais, históricas, de lazer, e que é maravilhosa. Eu gosto muito da cidade de Lisboa. E sinto-me um grande orgulho de ter nascido na nossa capital. Obrigado. 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 Obrigado.